Fala rapaziada do Whatsapp, estou aqui nesse jogo chamado, você vai pressionar este botão? Estou aqui com meus amigos Scott e Timba, Timba, Timba para os mais chegados, vai explorar os nossos conhecimentos A gente vai apertar esse botão A gente vai apertar esse botão e não vai apertar mais nenhum, acabou o vídeo já Ó, sua waifu existirá e te amará Sim Calma, calma, o cara não quer saber mais de nada Mas, eles podem aparecer em qualquer lugar do mundo e você precisa encontrá-los Ah, não é tão terrível Boa Será que eu vou saber onde é? É, acho que sim, não, eu acho que sim, acho que sim Não, pode ser, pode ser Pode ser? Sim, lógico É, enfim, enfim, né, vamos lá Ai, finalmente, Nara, eu tô... Ó o comentário, ó o comentário ali do cara, ó Que porra é uma waifu Compreenda toda a verdade do universo, mas nunca mais pode falar com os outros Ô, Jesus, você apertaria o botão para ficar maluco? Não, não, não Eu não, mano É mesmo aquele esquema lá, tipo assim, pra que eu quero ser, sei lá, saber da verdade, das coisas, das desgraças do mundo Se eu posso só ficar na minha equipe Exato Mano, você vai ficar louco, você vai ficar completamente... É, ser burro é uma bênção, cara É, mano, é uma dádiva Falou com a maior certeza É, mano Falando pras outras pessoas, ah, um bom... Acho que isso aconteceu errado, né? Eu sou bem maluco nos comentários, ele apertou o botão Ele apertou o botão, ficou doido Hogwarts é real e você foi escolhido pra participar Mas o Voldemort é imortal e não há como destruí-lo, o que significa que ele é um perigo para o mundo inteiro, incluindo sua família Mas se eu for seguidor dele Aí, caralho Aí não tem como você morrer, né? Não, é... Mano, sabe a mesma parada? Vocês estão ligados no filme Shrek 3? Ué, mas ele não é Hogwarts que ele está falando? Não, sério mesmo, sério mesmo, calma, calma Não, é porque tu falou essa parada de você se juntar com um vilão E tipo, no Shrek, tipo, tem os vilões lá tudo, né? Aí não chega o menino lá, o lourinho lá, eu não lembro quem é, acho que é o Arthur o nome dele E ele, tipo, não começa a convencer todo mundo que não é assim, tá ligado? Quando eu era criança, mano, toda vez que eu pensava assim Nossa, mano, se algum dia aparecer um vilão, eu vou tentar, tipo, virar amigo dele pra virar essa carta, tá ligado? Mano, eu tô falando que o Icaro é o Naruto da vida real, mano O Naruto faz isso, né? Pode crer, mano Ele converte os vilões Isso, ele é amigo do Voldemort O melhor é como ele saiu de Harry Potter, mas Shrek e Naruto Tá, a gente aperta ou não? O que vocês acham? Ah, eu apertaria, mas naquela condição, mas eu acho que é melhor não É, eu acho que essa condição aqui é, tipo, você é só um bruxo de Hogwarts mesmo, né? Ah, não, não, não Tá, você tem asas de anjo, mas você nunca pode navegar na internet Mas que bosta Vocês lembram do filme do X-Men que tem um anjo lá? Que ele fica direto raspando as asas Ah, eu lembro dele, eu lembro Que ele pega uma navalha e fica, tipo, cortando asas que ele não gosta Ah, se o cara tinha e cortava, por que eu vou querer? Não, não querendo Não imagino uma asa gigantona aqui, atrapalhando tudo O câncer será erradicado da raça humana, mas você será o último paciente com câncer do mundo E é terminal, meu Deus Nossa Você tem que ser o herói, hein, mano Você tem que ser a pessoa mais autruista do mundo Mas será que as pessoas iam saber disso? Que eu salvei a humanidade inteira É porque eu acho, assim, ó Eu acho que se isso acontecesse, né? Não tem como acontecer, mas se isso acontecesse, eu acho que, tipo, ia aparecer alguma doença cruel que nem câncer, tá ligado? Cara, o cara tá mandando as previsões O que vocês acham? Acho que, mano... Eu não sou bonzinho o suficiente, não É, mas eu sou um pouquinho egoísta, né? Viver de boa, né? Ficar na minha aqui Foi uma rapaziada aí, né? Isso aí, é isso aí O que você acha? Trouxe o Naruto pra vida real, eu vou... É, vou perguntar o Naruto o que ele acha disso aí, aí eu falo depois Você parece o Naruto? É o Silvio Santos da vida real, mano Da vida real não, do Ceará aqui É o Inuteno Do Ceará? Você pode falar todas as línguas do mundo, mas você só pode se comunicar com pessoas do mesmo idioma Não, você não pode Ah, você não pode se comunicar... Ah, as pessoas têm que... Não entendi, né? É, tipo assim, você tá no Brasil, você fala qualquer idioma menos português Ah, não É complicado Mas eu vou entender, mas a galera não vai me... Não, acho que vai ser um inferno isso, não Porque, tipo... Depende, as pessoas têm que falar outra língua que não seja português aqui pra te entender E se for algum país, assim, que a galera fala várias línguas? Aí, tudo bem Mas aí você vai ter que ir pra esse país É, eu acho que... Mano Eu não sei, velho Acho que eu apertaria, vai Só pra testar Mano, não sei A gente não ia mais te entender É verdade, é verdade Você ia falar francês Eu ia falar tailandês do nada, assim, com vocês, aí... É, melhor não, né? Falar a língua do Naruto aí, ó Isso não faz sentido Então você só pode falar com as pessoas que são bilingues ou o quê? Sim Não, legal que não tem o tempo que ela falou isso, só tem... Ah, muito tempo Tá, muito tempo Você tem a capacidade de lê mentes, mas você murmura tudo que você ouviu durante o sono Ah, você fica que nem um estranho falando baixinho, tipo... Mas eu acho que você não fica louco, não, mano, numa parada assim Não, você vai estar dormindo Vamos supor que você escolhe, né? Você pausa e despausa o negócio aí lá É, se puder escolher, eu aperto Então vai, ó, supondo que é isso, a gente aperta Você pode obter toda... Meu Deus, que dia... Aperta o Timo com tudo, vai, Timo Eu não consigo, eu tô clicando Mano, olha a desgraça depois, ó, você pega o hábito de... E morre tudo sempre, mano Tá, não apertamos, né? Ou apertamos... Não, 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 não... Como assim? Ah, não, lá vai, ó Você é imortal Não, mas todos os seus parentes só podem viver até os 50 anos... Mano, pelo amor de Deus Mano, mas ser imortal é uma coisa ruim, velho É, mano, ninguém... Eu acho que esse site tá muito desatualizado, mano, pra não perceber isso É, foi mal, desculpa aí, site Você vai pressionar o seu botão, desculpa, foi mal O site chama... Você vai pressionar esse botão? Tá, você se tornará o maior cientista do mundo e poderá criar uma cura para o câncer, mas... Ó, vai morrer, vai morrer É, só pode ser isso, mano Mas você terá que lutar contra a depressão clínica ao longo da vida e a procrastinação crônica para... Mas, ó, a depressão... É, vai ter que lutar, não fala que é infinita, né? É, você ainda pode se tratar, não é... É, não, mas, gente, a depressão é só clínica, não é... É, velho É só na clínica, você vai na clínica, ai, tô deprimido, aí você sai, você tá normal Na hora quando tu tá estudando lá como curar o câncer, aí tu fica... Putz, mano, tô mó triste aqui, ó, tristeza Pois é, não, então a gente aperta, né? Porque não é... Aperta, mano, apertamos Aperta, aperta Tá, você pode respirar debaixo d'água, mas você sempre estará molhado Ah Caralho, eu acho que esse é o botão mais inútil que eu já vi na minha vida Por que que eu queria respirar debaixo d'água? É uma parada da hora, mas eu... Você vai entrar no Guinness É, tipo, eu não vou ter coragem de entrar, tipo, lá no fundo do mar, tá ligado? Tipo, eu não... É, não, é que você vai ficar... Você vai morrer também, né? Você não vai... É, vou... Você imune a tubarão Não, então, exatamente, tipo assim, o que eu vou poder fazer? Nossa, eu vou poder ficar muito tempo debaixo da piscina, assim, tá ligado? Da água da piscina Então eu acho que não vale a pena, não Olha, mãe, o que eu escolhi Três minutos debaixo d'água Qualquer coisa que você imagina acontece Qualquer coisa Eita Moia Isso é perigoso, viu? Quando você assiste filme de terror, por exemplo, que você fica com medo Não, vai aparecer vários bichos Vamos supor que tu começava a pensar em alguma coisa que te dá medo Aí tu vai... Vai aparecer a coisa e tu vai ficar com mais medo E vai aparecer mais coisa Não, aí tu vai ter que pensar Ah, não, eu quero que suma Queria que sumisse Aí some Oxe, mas não tem aquele negócio do tipo... É, quanto mais você reza o diabo aparece, não é? Mano, eu não ia falar isso Foi quase, foi quase, tipo Tá, eu nem falei... Ó, mas você não tem controle Cada pequena coisa que você imagina Cada pensamento aleatório ou preocupação acontece É, é o que eu ia falar Tá ligado? Quando você tá olhando pra um buraco Aí você fala Nossa, já pensou se eu cair? Aí você cai Não, não, não É, aí você vai cair Aí você vai cair? É, se você fosse mortal Aí seria mais sentido Ah, não Não, não Não, não Não, não Não, não Oxe, que pergunta... Vem ali Você encontra 100 dólares no chão Mas está coberto de cocô Pera, o 100 dólares ou você? Eu acho que é o 100 dólares Dá pra lavar... Não, não, lavar dinheiro é crime, hein? Pega um secador e seca Já que não pode lavar, né? Porque lavar dinheiro é crime Sacode Sei lá, mano Sei que tipo de merda é Sacode Fica sacudindo 100 dólares Até cair a bosta Tá, aperto Eu nem perguntei se vocês apertaram Tu apertou? Agora nós temos que mexer com dinheiro com bosta Pois é, não tem mais onde voltar não, mano Você pode viver pra sempre Mano, eu não quero Olha lá, olha lá De novo, de novo Mas você nunca vê sua família e seus amigos Ai, meu Deus Não, cara, não Pelo amor de Deus, rapaziada Não Ah, mano De novo, cara Você é pobre Todos que você Não, não, na moral Pra você ser imortal e continuar pobre Mano, na moral É zoado demais, velho Pessoal, tem que ser muito fugido das ideias Pra que eu vou querer ser imortal, velho? Vai ficar pobre pra sempre Imortal Tá, você vai ganhar qualquer poder imaginável Opa Mas se você tocar em alguém, eles morrerão Claro E não tem como eu ter um poder de, tipo, fazer uma camada na minha mão, assim Bom, é verdade, um escudo, velho Ó, verdade Entendeu? É verdade Eu quero um poder de que quem eu encostar não morre É, é tipo isso, a pangambiarra, tá ligado? Acho que é uma boa A gente aperta Eu acho que dá, eu acho que dá Tá, vamos Acho que vai funcionar, né Se é qualquer poder imaginável É, você começa a viver Ah, mano De novo, velho Você começa a viver pra sempre Mas você tem que gastar Acho que é a sua vida cometendo crime O cara tem que ser muito, querer ser muito ladrão, né Pra poder viver pra sempre Mas você pode viver pra sempre preso, sai fora Ih, é verdade, né, mano É verdade Porque tem prisão perpétua, é verdade Toda vez que você faz um filho Você ganha um milhão de dólares Caraca Mas você tem que fazer pelo menos 20 filhos E não poder usar nenhum serviço infantil Ou entregá-los Como assim entregá-los? É, tipo, sei lá Dá pra adoção Mano, tem que fazer 20 filhos Caraca, mano Aí a partir dos 20 filhos Você começa a ganhar um milhão de dólares? Não, eu acho que você vai ganhar os 20 milhões de dólares Não, toda vez que você fizer um Você ganha um milhão Você ganha um milhão Só que você tem que fazer 20 Ah, tá, tá, tá É, eu acho que é uma boa, mano Acho que menos de um milhão de dólares Dá pra criar esses filhos E até uma... Aperto muito, aperto, aperto Aperto, aperto Você é capaz de parar o tempo Mas, na verdade, você não para... Ô, você não para o tempo É só isso Você só é louco Mas, na verdade, você não pode parar o tempo Mas força tudo a ficar parado As pessoas ainda estão totalmente conscientes Quando estão congeladas E você envelhece em um ritmo acelerado Enquanto usa o seu poder Mano Nossa, mano Que bagulho estranho, cara Não, velho Não, exatamente não Acho que é não Pelo amor de Deus E você não pode parar o tempo